A CIDADE NO BRASIL 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 natural, que era orgânico, pedra. E esse é o processo de fossilização. E aqui, né, aconteceu com uma relevância e uma quantidade muito grande, porque todo o solo da região aqui tem essa sílica e essa sílica com essa composição química específica. Olha que lindo! Aqui elas foram muito bem cortadas, né? O tamanho impressiona, a quantidade impressiona. É muita... E é interessante aqui, ó. Isso aqui é o preenchimento. Em alguns lugares, em alguns lugares, quando o processo não está completo, isso fica tudo poroso. E tu consegue ver os buraquinhos através, ó. Mas aqui o processo, ele foi tão completo que preencheu toda a porosidade do fóssil. Quando vocês andarem, por exemplo, numa praia, vocês vão ver que aparecem ossos em processo de fossilização. Ou seja, o osso está durinho, só que ele está tudo poroso. Agora, para a gente ir no Museu Padre Daniel, sem ser nessa, na próxima, a gente já dobra direito. Direito. Meu Deus! Olha ele! Olha só! Tu olha para qualquer lado da cidade, aparece um fóssil, olha só. Nossa, eu até me perdi no ar, porque eu fomei com alguém. Mas foi reto, e a gente já está chegando. Oi! Oi! Bom dia, oh meu Deus! Olha isso aqui, tu viu? Aqui a gente tem um dos maiores acervos paleontológicos do Brasil, né? São quase 2.500 peças. Eu imagino que a gente vai ver a conexão mais significativa do Estado, com certeza. Nossa, mas esse aqui era grande. Não, olha aquele ali. Esse é muito grande. 230 milhões de anos. Mandíbula drotecodonte. E será que é réplica também? Olha, parece um osso mesmo, né? Aqui, dá para ver aqui, parece que é uma costela, e aqui no meio, é a terra, que eles botaram o gesso para poder tirar. Aqui, olha. Quando o cara é pesquisador, né? Parece que é uma costela, eu nunca ia passar. Aqui é outra, olha. Isso aqui, ou é um membro, né? Está aparecendo, olha os pedacinhos aqui de novo da terra. Mas esse é o processo de retirada do solo mais perfeito. Olha aqui, é um baita osso aqui, né? Claro, isso aqui é um membro. Você sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? Não. Coprolitos. O que vocês acham que é? Cocô de dino. Cocô de dino. Isso é real. Isso aqui são fezes de dinossauros, gente. E olha ali, uma plantinha ali, né? Olha, é verdade. Por incrível que pareça, isso aqui é muito fácil de se achar. E é aqui, então. Isso aqui é impressão da planta, que aconteceu naquele processo de fossilização que eu disse para vocês. Sim. Então, quando veio a inundação, depois veio a camada de sedimento, a planta que estava ali ficou paradinha, e daí você acha isso, que é impressão sobre o solo. Na hora certa, no lugar certo. Aham. Meu Deus. Isso aqui é um megatério, gente. O que é isso? Traduz agora. Tá, calma. Calma. O megatério são os remanescentes da que a gente chama de megafauna. São seres vivos que viviam com os humanos quando começou a ocupação humana aqui. Isso aqui não é dinossauro. Isso aqui, quando chegou os seres humanos aqui, por volta de 5 mil anos, exatamente. Só que o megatério é uma preguiça gigante. E isso aqui é o fêmur dele. Gente. Agarra. Isso aqui tá associado com a nossa ocupação humana aqui. O megatério tinha o tamanho de um fucã, mais ou menos. É verdade. Todas as urnas que vocês encontraram com tinta vermelha, ou com esse branco, com o vermelho, tinha um ser humano dentro. Olha as flechas aí. Tradição Maitá. Tradição Maitá é o que a gente chama de pré-cerâmicos, antes dos guaranis. São os primeiros habitantes que ocupavam as florestas aqui da nossa região. Esses aqui se encontram associados àquilo lá. Geralmente, tu encontrou isso aqui, tu acha que juntou uma caça. Exatamente. Isso aqui são dos nossos pampeanos aqui da região. As bolhadeiras, não. As bolhadeiras. Isso aqui é a origem da racionalidade humana. Tudo que nós somos hoje surgiu desses objetos aqui. Quando o ser humano descobriu que pegando duas pedras dessas, batendo uma na outra, produzia uma lá. Batendo mais um pouco, produzia uma ponta. E com essa ponta, tu derrubava ave, matava aquele bicho, tu conseguia se alimentar e transformou. Isso aqui é um bumerangóide. A gente chamaria de carne de nevete suíço pré-histórico. É um dos elementos mais elaborados. Ou seja, esse é o primeiro mais elaborado. É o primeiro mais elaborado. É quando a gente entende, nós humanos entendemos que podemos mudar o mundo. Por isso que a gente disse, é o início da racionalidade humana. Porque daí tu faz uma lasquinha e já começou a cortar. Tem, opa, dá pra fazer mais uma. Corta melhor. E aí tu vai aumentando, até chegar a esses formatos todos aqui. Depois tu descobre que tu pode fazer um com curva. Que tu jogar lá naquele bicho lá, tu mata ele. E assim vai a evolução. Dois minutos. Bom que tudo é pertinho. A gente vai no Jardim Paleobotânico. Única reserva delimitada do gênero no Brasil. Olha só. Pela quantidade de fósseis reservados, preservados e que podem ser observados ainda no solo. Então vamos observar. Aqui é um sítio realmente a céu aberto, né? Olha a dimensão do espaço, né? São 3,5 hectares, que equivale a cinco campos de futebol. Ou seja, é um grande museu a céu aberto. Eu li que foi delimitado, descoberto, em 1980. E aí a Prefeitura e a Universidade Federal de Santa Maria delimitaram em 1980. Mas foi tombado só em 2018. Então demorou bastante. É muito tempo, né? É muito tempo, né? O tombamento, ele é o que a lei prevê. Existem várias formas de proteção, né? O tombamento é uma delas. Mas é a forma legal que tu tem de assegurar que não vai haver modificação, que não vai haver uma interferência. Ou até que essa interferência pode ser controlada no próprio decreto de tombamento. Tombado pelo IFAI, né? Ou seja, o nível estadual. É muito tempo, né? Mas até, João, uma coisa que eu ia te perguntar. Não se escava quando tu tem aqui, por exemplo, a gente está vendo várias pontas de espécie. Será que... Por que não se escava para descobrir o quanto mais tem... Tanto na arqueologia quanto na paleontologia, a gente tem um princípio básico, que a maior parte da população se engana, né? Que diz, ah, arqueólogo e paleontólogo só escavam. Na verdade, é o contrário. A gente só escava quando é o último recurso. Pois o que está aqui, ó. Na superfície que a gente está vendo, isso aqui, na verdade, está sofrendo intervenção, desculpe, do tempo todo dia. O que está debaixo do solo está preservado. Então, tu mantém debaixo do solo. Se caso, assim, tu tenha uma grande dúvida científica para resolver, como tu disse assim, ah, de repente ali está aparecendo a ponta, na verdade, de uma nova espécie, que tu não tem informação nenhuma, aí sim se vai para a escavação. Se caso tu tenha tudo que é informação, evita a escavação. Porque no momento que tu tirou do subsolo, tu está colocando ele em risco. Tu expõe, sim, está a 200 milhões de anos. Isso, exatamente. Mas a gravidade não é um bom motivo. Não, não é. Com certeza não é. E essa é a igreja de Santo Antônio. Está meio apagadinho. Não. Olha a calçada de pedra. Toda ela de pedra. A calçada toda de pedra. Toda de pedra. De madeira que virou pedra, né? E olha a escadaria da igreja. Bom, a cidade de Mata, né, como todas as outras cidades aqui da região, ela tem uma ocupação que precede aos indígenas, né? Os primeiros grupos humanos que ocuparam aqui, que é as tradições Umbu e Humaitá, tem datação de mais de 10 mil anos, para depois chegar o que nós conhecemos como os indígenas tradicionais do TAP, que eram os que tinham aqui. E no final do século XIX é que teve uma ocupação, a vinda dos primeiros dos alemães, né? E aí depois, na década de 20, é que chegaram os italianos para a colonização, já na segunda leva da colonização italiana. A CIDADE NO BRASIL Sejam bem-vindos. Olá. Como vai? Prazer, é meu. Eron. Prazer, Eron. Tudo bem? Não foi que tu entrou em contato comigo outro dia? Tudo bom. Prazer, Eron. Sejam bem-vindos ao Museu Fragmentos do Tempo. Pela parte da minha mãe, a gente está aqui nessa região desde 1780, quando meu pentavô, seu Joaquim José de Araújo, era natural de Curitiba, se apaixona por uma negra, em plena escravidão, problema sério. Pra ele poder casar com a Maria Leite, teve que roubar ela. E veio pra um lugarzinho de 18 quilômetros daqui. Eu sou a sétima geração deste casal. E, pelo lado do pai, meu bisavô veio pra cá, que é o lado alemão. Em 1913. Convido vocês pra visitar o museu pra darem uma olhada o que nós temos ali. Eron, deixa eu te perguntar, a gente gostou muito do nome, a gente estava comentando no carro, do Fragmentos do Tempo. Se tu tivesse que definir, assim, em uma frase, o que a pessoa que vem até aqui vai encontrar, o que tu diria? Fragmentos da história. De família. O Museu Fragmentos do Tempo traz memórias de diferentes formas. Desde uma coleção ímpar de porcelanas, até a história do francês Auguste Saint-Touler, um viajante naturalista que esteve no Brasil entre 1816 e 1822. Ele foi um dos primeiros cientistas a estudar as paisagens regionais e catalogou em torno de 30 mil espécies, entre elas a nossa erva mate. Na época, o Saint-Touler se hospedou na casa do pentavô do Eron e entrevistou a Josefa, então escravizada pela família, transformando os relatos dela nesse diário. Foi somente em 2015 que o Eron teve acesso a esse material e, por isso, hoje, a história pode ser ressignificada. Recanto de Mariana. Bom, esse casarão foi construído em 1926, a quatro quilômetros nessa direção aqui, bem no pé do morro. Há uns cinco, seis anos atrás, ela foi doada para o museu. Eu tive que numerar pedra por pedra, fotografar, desmontar e remontar ela aqui. 450 pedras, né? Foi um trabalho exaustivo, três anos para mim terminar o casarão, para homenagear a Mariana, que eu acho que eu sei muito pouco sobre ela, mas deveria ter alguma dívida espiritual, que espero ter pago carregando pedra. Por mais algumas encarnações. Tem um poema do Mário Quintana que eu gosto muito, que, em determinada passagem, ele fala que não gosta da arquitetura nova, porque a arquitetura nova não tem fantasmas. Ou seja, não traz toda essa emoção, não traz toda essa história que está gravada em cada uma das pedras que você carregou por quatro quilômetros e montou de novo aqui. É muito legal a casa. Aqui, pessoal, o maquinário que sobrou dessa indústria da zona rural do começo do século XX, do meu bisavô, então, no Coronel Cristiano. O lavador da raiz da mandioca, quando vinha a suja da lavoura, lavavam aqui, ralavam nessa peça e prensavam nessa outra aí, que era um dos serviços do meu pai, prensar aqui, porque quanto mais seca da saísse daqui, menos tempo ia ficar no forno para secar. Heron, tem que te perguntar, né? Que o arqueólogo aqui não vai poder se aguentar. E conta para nós o que é isso aqui. Isso aí são garrafas que vinham com bebida, com vinho, com até, acho que cerveja, alguma coisa, e geralmente vinham da Europa, né? Europa da Espanha, especificamente, a partir do século XVI. Isso. Isso aqui é a prova da colonização espanhola na nossa região. Aqui na nossa região, ela vem até o início do século XX. É? É a famosa grecerâmica. Quando se encontra essas aí, pode saber que algum espanhol andou por aqui. Andou por aí. Pela quantidade, não, foram poucos. Porque vinha a cerveja específica. Essa maior aqui provavelmente é de azeite. Essas outras aqui são bebidas. Que legal, né? Sabe o que é isso aqui? O jardim, que é uma homenagem a quem foi escravizado na época e tem os nomes. Ah, é. Como é que é, Manu? Um monumento em homenagem aos escravos da família. Conseguimos resgatar o nome de cada um, o valor, a idade, alguns a profissão. Alguns se eram crioulos, nascidos no Brasil, ou de nação vindos da África, né? E a Josefa, a número 3, foi a que foi entrevistada pelo Santiler. Ela era paulista, natural de Curitiba, que ainda pertencia a São Paulo naquela época, né? A pedra não foi feita apontando para o leste. Não foi pensada nisso. Mas um amigo meu, que é espírita, porque apontou para o leste, eu digo, não sei. Foi o que deu para mim fazer. Só que o leste é onde nasce o sol todos os dias. Cada dia podemos recomeçar uma história nova da família, com menos erros, se possível, né? Então, sempre há um recomeço de uma família, né? Para não cometer as mesmas aberrações que foram feitas no passado, né? De escravizar pessoas. Outra atividade legal que dá para fazer aqui é a trilha das gravuras rupestres. Pena que nessa época do ano, por causa da umidade, por causa do frio, né? As pinturas na parede não ficam muito nítidas. Mas no verão deve ser muito legal de vir aqui. O nome dessa ponte é Vila Clara. E uma coisa muito legal, curiosidade dessa aqui, que não é comum tu encontrar uma ponte desse porte. São 146 metros de vão livre. Foi por muito tempo considerado o maior vão da América Latina. É excepcionalmente grande, 146 metros. E outra coisa interessante é encontrar tudo em concreto. Se usava muito aço para construir esse tipo de estrutura, que vinha pré-moldado, fabricado já em peças prontas. Então, tu encontrar uma estrutura dessas que teve que ser moldada em loco, né? Tem todo um trabalho de engenharia e de demora para conseguir construir em concreto é surpreendente. E uma outra coisa engraçada é que tem uma dúvida quanto à construção dela. Se foi uma família inglesa, em 1939, ou se foi o batalhão, o primeiro batalhão do exército ferroviário no início do século XX. Que até tem mais a ver com a questão de época do concreto, surgimento do... Surgimento não, mas vamos dizer assim, a facilidade maior de usar o concreto armado. Mas a data é certa. Em 1919, que começou aqui, né? Que inaugurou aqui, aí toda a comunidade se localizou no entorno, igual acontece geralmente no interior, né? Na Estação Ferra. Daí na época, em 1919, ligava até Jaguari. Depois o tempo passou e começou a ser passagem de Porto Alegre à Uruguaiana. Bem a origem de muitas cidades, né? Desenvolvimento a partir da ferrovia, como a gente vai ver isso lá em Santa Maria. A estrada que segue a balsa aqui, magia também o rio Toropi, que dá origem à cidade de Toropi, riquíssima na verdade, em balneários, balneários muito lindos, às margens do rio, e que também faz limite com a cidade de São Martim da Serra, nosso próximo episódio. Música 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 Música